A CIDADE NO BRASIL 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 De verde alemão, solvendo e timidando, saia do lago. Fica com muito orgulho, com muita alegria e mercidão. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. E as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Eu digo a todos vocês e que as melhores energias lhes sejam para o nosso. Amém. 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 Amém.